Música Onde eu venho, vença, eu leve o perdão Onde eu leve a escória, eu leve a união Onde eu venho, vença, eu leve a fé Onde eu venho, vença, eu leve a verdade Onde eu desespero, vença, eu leve a esperança Onde eu venho, vença, eu leve a alegria Onde eu venho, vença, eu leve a fé Ó Mestre, faz em dia fruto e paz Consolar e ser consolado Compreender e ser compreendido Amar e ser amado Pois é dano que se recebe É perdoado que se é perdoado E é por medo Que se vive Para a vida eterna Ó Mestre, faz em dia fruto e paz Consolar e ser consolado Ó Mestre, faz em dia fruto e paz Compreender e ser compreendido Amar e ser amado Amar e ser amado Amar e ser amado Pois é dano que se recebe E é perdoado E é perdoado E é perdoado que se é perdoado Amar e ser amado Amar e ser amado Compreender e ser compreendido Amar e ser amado E é perdoado que se recebe Pois é perdoado Pois é dano que se recebe É perdoado que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Amar e ser amado Amar e ser amado